E aí gente, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Star do Vale, do Zero à Perfeição, episódio número 134 E galera, bora que bora pra mais um vídeo, mais um dia, aqui no nosso save que está se encaminhando para o final E pessoal, temos alguns objetivos pra esse episódio, enquanto eu vou tomando meu cafezinho da manhã Você já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações Verifica também o Discord do canal, tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado E bora que bora E gente, olha só, eu tô com pouquíssimos objetivos aqui pra gente concluir e terminar, né, nossa perfeição Um deles é, além do nosso bebezinho aqui que está dormindo agora, ter mais um filho, né, e ser casado Então, na verdade, ser casado a gente já é e já tem um filho, ou seja, falta só metade desse objetivo Que é ter dois filhos e a casa completa Então isso daí é com o tempo, tá, eu sinceramente não sei quando que o outro filho vem Mas, outro objetivo que a gente tem pendente ainda, que também é uma conquista, é a mestre do artesanato, né A gente precisa criar todos esses artesanatos que eu ainda não fiz Além de, falta uma receita ainda, duas receitas ainda, na verdade, que a gente vai pegar na primavera do ano que vem Porém, galera, o objetivo de hoje em questão, que eu vou conseguir fazer, vocês já viram aí no título e na thumb É conseguir abrir o último recado secreto Quer dizer, abrir não, né, a gente abriu ele, na verdade, que é o hashtag 13, esse aqui, olha Meio de imponto, último dia da estação Dê uma olhada no arbusto lá em cima do barquinho A gente tá receita no dia 10, ou seja, esse vídeo vai ter 18 dias Nossa É claro que eu vou resumir tudo pra vocês, né, eu não vou mostrar tudo Mas, a gente não tem muito o que fazer além disso, tá, galera Então, é o seguinte, nós vamos dar uma arrumada nesse inventário aqui, da mineração de ontem, né Quem olhou o último vídeo aí, viu que a gente fez dois dias de mineração insano Bem louco Então, a gente tá bem evoluído Nós estamos com bastante materiais guardados agora, recursos E eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar meu inventário E a gente vai fazer uma outra coisa, que é construir um galinheiro Então, depois que eu arrumar tudo isso aqui, eu já volto a falar com vocês Prontinho, galera, inventário arrumado, devidamente tudo selecionado na minha mão Botei algumas barras de vídeo pra fazer aqui, vai demorar mais 7 horas E também, gente, peguei esse ovo de gosma púrpura pra gente colocar lá na nossa cabana Porque, pelos meus cálculos, hoje já nasceu a primeira gosma E também, olha só o tanto de coisa que a gente tem pra colher aqui fora, hein Vai ser legal Mas, primeiramente, vamos ver aqui se a nossa gosminha já nasceu Olha aí, ó, ela tá vivinha da Silva Não vai nos dar dano, né, porque a gente tá usando esse anel aqui, ó, combinado Que protege contra gosmas, então, não tem problema nenhum Já vou colocar essa outra pra chocar aqui Daqui dois dias ela vai ter uma parceira e vamos começar a botar ovo em Então tá, editor Faz uma timelapse enquanto a gente cole tudo isso daqui E assim que eu acabar, eu já volto a falar com vocês E tá feito, galera, tudo coletado Antes de eu preencher tudo isso aqui com mais sementes, eu vou tentar fazer algumas sementes de fibra, tá Quem não sabe, semente de fibra é essa paradinha bem aqui, ó Que a gente faz com uma semente mista, seiva e argila Eu não sei quantas que a gente consegue fazer com os materiais que a gente tem Mas, tomara que a gente consiga encher todo o campo, é muito bom Rende muita fibra Então vamos pegar as sementes mistas que a gente tem aqui O que mais a gente gasta, vamos ver Seiva e argila Seiva a gente tem pra caramba E argila a gente tem pra caramba também Vamos lá, vamos ver o que a gente gasta agora Ó, deu pra fazer bastante, hein, gente Caramba, deu pra fazer bastante mesmo, hein Faltou até a seiva que a gente tem mais aqui, ó Aqui atrás, se eu não me engano Aí, ó Caraca, deu pra fazer muito Acho que vai dar pra encher todos os campos, galera Legal Que maravilha Então tá, vou tentar encher todos os campos com sementes de fibra Se der, a gente se deu muito bem, tá Porque daí, isso daqui é muito bom de colher Vocês vão ver daqui em sete dias Como é que fica Tá, agora eu vou cortar essa parte da plantação E assim que estiver tudo prontinho Eu já volto a falar com vocês Bom, gente Faltaram um pouquinho só de semente aqui, ó Ele deu umas 576 É pra encher até esse canto O que eu vou fazer é o seguinte, ó Vou pegar mais umas sementes dessas aqui, só Que duram sete dias também Vou completar esse espacinho Faltou duas ainda Ah, meu Deus Aqui, maravilha Agora sim Em sete dias vai ficar tudo pronto Mas olha, deu pra completar quase tudo Maravilha Bom, eu também queria hoje ir lá na Rob Me pedir pra ela construir um galinheiro pra nós É mais um galinheiro Então eu vou fazer isso também Vou juntar os materiais aqui E a gente se encontra lá na casa da Rob Perfeito Antes de eu construir instalações lá Eu quero só mover Essa parada aqui, olha Quero colocar ele bem aqui nesse cantinho Pra não atrapalhar as minhas futuras decorações Tá, então agora sim Movido Vamos construir Tem reforma? Não tem reforma? Então vamos construir o galinheiro Número 1 mesmo Como vocês podem ver aqui, ó Gente Já estamos construindo o nosso nono galinheiro Vai ter mais um aqui na frente Hum, acho que vai ficar bem apertado aqui, né Caramba É, galera Talvez eu tenha que fazer umas mudanças aí, tá Mas eu vejo isso uma outra hora Vamos construir esse nono galinheiro aqui E beleza Bom, não temos mais nada pra fazer hoje Eu vou só lá em casa agora Pra reabastecer as charras E ver se tem algum barril pronto também E vou passar pro próximo dia Lembrando que vai ser bem resumido Esse inverno, tá Porque a gente tá na receio no dia 10 E eu quero jogar até o dia 28 Nesse mesmo vídeo Pra gente conseguir completar o recado secreto número 13 Então, vou coletar tudo E assim que eu terminar Eu já volto a falar com vocês Pronto, gente Terminei de coletar tudo aqui Olha, já aproveitei pra coletar também Os cristalários mais cedo ali Antes de vir pra cá Já era por hoje Vou dormir E a gente se fala Lá no dia 11 Bom, gente Hoje é dia 11 E a gente tá fazendo uns cristalários aqui Se liga só Eu consegui fazer 14 com as barras de ouro que eu tinha E faltou, tá Só tem 3 aqui agora E faltou minério também Pelo que eu vi aqui no estoque A gente tá com bastante erígio, né Que a gente pegou lá na mineração Porém, ferro ainda é uma falta que nós temos Eu vou pensar se eu gasto um pouquinho das minhas gemas aqui Comprando alguns desconstrutores Pra mim colocar talvez esses aspersores aqui Pra conseguir o ouro de volta, né Esses aqui, ó Ou se eu vou comprar lá do cringe Eu vou pensar ainda nisso, tá Mas então, como é um resumo bem resumo mesmo De cada dia Eu fiz mais 14 cristalários Eu vou colocar ali na nossa cabana Com diamantes, né Até vou pegar aqui Ó, tem bem certinho 14 diamantes E depois eu vou lá pra ilha Bom, como fazia uns dias que eu não vim aqui na ilha Olha só o tanto de coisa que eu tenho pra colher aqui, ó E também as ervas da linha estão acabando com tudo É melhor eu cuidar disso daqui de uma vez, hein É isso mesmo Vou fazer essa limpeza E depois a gente já vai passar lá pro dia 12 Bom, gente Amanhecemos com algumas das árvores grandes aqui, hein Maravilha Tinha certeza que essas aqui iam demorar mais, né Porque elas têm muita coisa ao redor Ah, moleque Não precisa nem usar o mod pra crescer mais rápido Embora algumas pessoas toparam em usar o mod Outras não quiseram Então, tá de boa Vamos só esperar, né Logo, logo elas crescem E aqui dentro, como é que tamo? Mais 16 horas Vai nascer mais um ovinho de gosma púrpura Então tá Seguinte, cara O que eu vou fazer hoje Vai ser uma dedicação aqui nos meus animais, né Coletar as galinhas Coletar tudo que eu tiver aqui, né Agora tem bastante coisa Botar ali pra processar E depois eu vou dar uma passadinha lá na ilha Pra ver se eu compro alguns desconstrutores, tá Então eu vou fazer tudo isso E a gente se fala Lá na casa do senhor Ki Bom, galera Eu vim aqui pra consultar Quanto é que é o nosso desconstrutor, né E ele custa exatos 20 gemas Ki Eu vou comprar um Vai faltar gemas pra eu comprar mais, né Mas vamos ver se tem alguma missãozinha fácil aqui Hum, vamos ver Vamos ver Ó, esse daqui é tranquilo de fazer, ó E dá 50 gemas Eu vou pegar ela pra fazer Já que a gente vai ter que avançar Até lá no dia 28 mesmo, né Então Vou fazer essa missãozinha Vou voltar lá pra casa Até vou passar o cetro pra voltar pra lá, né E já vou passar logo pro dia 13 aí Porque nós não temos tempo a perder E amanheceu, galera Mais um dia Mais uma gosma que chocou Eu não sei se eu tenho mais ovo, tá Creio que não, velho E pra fazer Eu acho que eu tenho que usar A prensa de gosmas É Vamos ter que dar uma olhadinha ali Eu acho que eu tenho um ovo de gosma verde, né Que o Marlon tinha dado pra nós de presente E olha O tanto de iridio que tem aqui, ó Aqui, ó Tem um de gosma verde Eu vou usar ele pra colocar lá dentro, né Da Aquela incubadora de gosmas E esse desconstrutor Eu vou deixar aqui E eu vou ir derretendo Desconstruindo Alguns aspersores de iridio Conforme eu passo pra aqui, ó Que ele vai me dar a barra de ouro Então é isso Será que eu tenho escadas ainda, gente? Vamos ver Não, escadas eu não tenho Então eu vou pegar só as bombas E vou deixar as minhas coisas tudo aqui dentro, ó E depois eu vou lá pras minas, né Pra mim pegar e descer até o andar sem E conseguir mais algumas gemas aqui Então tá Primeira coisa, então Vamos passar aqui na cabana de gosmas Olha só Temos duas já Vou colocar aqui pra chocar Esqueci de trazer o regador pra encher ali Mas tudo bem E aqui como é que estão as coisas Tudo certinho De resto, acho que tá tudo ok, tá, gente Talvez eu tenha uns barris pra coletar hoje, né Tem jarras e tem... Barris ainda não Então tá Eu vou deixar pra coletar tudo Quando eu tiver tudo pronto, né De uma vez só E olha só O galinheiro ficou pronto Então já que eu vou lá pras montanhas Vou pegar os materiais E vou mandar o Robin reformar ele também Então vou ter que esperar até as nove da manhã Que é a hora que ela começa a trabalhar, né Então tá Daqui a pouco a gente se fala Pronto, cá estamos Já comprei as pedras, as madeiras que eu precisava E a gente vai fazer Antes de construir Vou fazer só uma mudança aqui Olha, galera Vou mover tudo Um degrauzinho pra trás Eu já limpei aqui pra conseguir, ó Vou mover o silo Só um tiquinho pra trás O outro também Pronto O galinheiro só um pouquinho pra trás também Que daí é assim, galera Eu vou conseguir fazer as quatro linhas de galinheiro Bonitinho, né Com dois espacinhos à frente de cada um Pra gente conseguir entrar Caso contrário Eu ia construir aqui, ó E o galinheiro ia ficar encostado nas montanhas Eu não ia conseguir entrar nele, né Então agora vai ficar certinho Olha aqui, ó Com um espacinho pra eu passar Maravilha Agora sim Eu já vou mandar ela reformar Esse galinheiro ali Que a gente construiu anteontem Aqui, ó Prontinho Estamos quase com o nosso esquadrão completo Então tá, galera Vou lá pras minas Vou pedir pro editor botar uma timelapse Enquanto eu desço alguns andares E se eu ver que ficou muito longo o vídeo Daí eu vou cortar umas partezinhas, beleza? Mas o importante é a gente chegar aqui, ó No andar 120 das minas Pra gente conseguir mais 50 gemas aqui Falo com vocês lá no final das minas Bom, galera Reparei que vai demorar muito Pra gente descer esses 120 andares Então vou fazer um cortezinho E vejo vocês lá no final Bom, galera Consegui chegar até o andar 75 Às 10 horas da noite Vou voltar pra casa Porque daí eu termino isso daqui amanhã Eu posso estar amanhã Como vai ser domingo Eu posso ir lá na mercadora E trocar as minas jadas Que eu tenho ali por escadas Daí a gente termina essa missão rapidinho Então tá Bora lá Dia 14 A gente se fala Bom Terminei de coletar todas as minhas bebidas prontas Deu bastante vinho Bastante geleia também Não era esse o grande objetivo do vídeo Do dia, né? Mas faz parte Dinheiro também faz parte E olha só nosso baúzinho de vendas Como é que já tá Nesses 14 dias aí A metade do mês E mano Agora a gente vai lá trocar essas jadas Que eu tenho aqui Eu tenho pouca, né? Porque faz poucos dias Que a gente gastou tudo Vamos lá no deserto trocar E a gente vai fazer a descida Até o final da caverna Pra gente ganhar umas 50 gemas aqui E juntar com essas 12 Que a gente tem aqui Poder comprar mais 3 desconstrutores E com os desconstrutores sim A gente vai poder desconstruir O nome já diz Todas aquelas nossas jades Aquelas jades Aqueles nossos aspersores Que eu tenho ali no baú E fazer bastante barra de ouro E com os ouros A gente vai conseguir cristalares Então uma coisa leva a outra, né? Deixa eu pegar meu totem Pras montanhas aqui A gente vai entrar nas minas Eu tô com velocidade Tô E nós vamos descer direto, tá? Eu só vou parar pra quebrar Se tiver aqueles minérios radioativos Que eu quero O resto eu não quero O que vem Além disso eu vou ignorar Beleza? Então editor Acelera aí Qualquer coisa eu falo com vocês E finalmente galera Chegamos Tá aí ó Se a gente quiser mudar A partir de amanhã A gente pode mudar aqui Pra deixar essa caverna tenebrosa Ou pode deixar a caverna normal Tanto faz Mas o que importa É que a gente conseguiu Agora sim gente Vamos lá na nossa ilha Pra falar com o senhor aqui Primeiramente Vamos lá Vou clicar aqui no mobilisco Tomar meu cafezinho Ô tá chovendo aqui Eu nem sabia Vou chamar meu cavalo pra cá também E vamos ali Quando chegar na casa do senhor aqui A gente vai comprar mais alguns desconstrutores Aqui galera Nosso medidor da perfeição Mas o que importa é isso aqui ó Desconstrutor Vou comprar mais três Maravilha hein Coisa boa E já dá pra pegar uma nova missão hoje? Não Não, só a partir de amanhã Então tá Vou voltar pra casa Pra colocar os desconstrutores Lá dentro da cabana E já vamos fazer uma mega aceleração Aqui naquele derretimento E também cara Não lembro quem me deu a dica Vou tentar achar o comentário Se eu achar vai aparecer aí na tela Digite comprar aquelas Eita Olha ó Sem querer usar o totem de novo Burro Da gente comprar essas discas aqui Olha Aliás Essas boias aqui Olha de caça ao tesouro Lá no willy E usar elas no desconstrutor Pra ganhar duas barras de ouro É uma excelente dica mano Nossa Muito boa mesmo Tá então Vou depois dar uma passadinha lá no willy Pra ver o preço disso E se valer a pena Se compensar Eu vou fazer também Tá aqui ó Quatro desconstrutores E eu vou usar todos esses nossos aspersores Que a gente não usa mais né E eles vão nos gerar barras de ouro Então tá galera Falo com vocês Lá no dia 15 Bonitinho Mais um dia Mais algumas barrinhas prontas Fiquei o dia todo Ontem transformando né Essas aspersores em barras Então agora faltam bem pouquinhos E também já aproveitei Pra renovar as fornalhas Antes de dormir ontem né Agora sim hein Maravilha Com isso aqui Que a gente já tem Olha Dá pra fazer mais Quase 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 Dez aspersores Falta só uma barrinha Pra gente conseguir Isso Mas não vou fazer isso agora não A primeira coisa que eu queria fazer hoje Era renovar essas fornalhas Pronto E agora eu queria dar uma passadinha Lá na ilha né Pra gente falar com o senhor aqui Pra pegar uma nova missão né Hoje é segunda Já renovou o quadro Então é isso que eu vou fazer Olha Daqui dois dias Já vai ter a colheita de fibras hein Ai olha só A gente foi lá pro lugar errado Oh caramba A gente fala lá na casa do senhor aqui Bom gente Tem as mesmas missões da outra vez Olha Na causa da granja prismática Ou perigo das profundezas Vou pegar no perigo das profundezas de novo Mas dessa vez eu não vou ficar mostrando pra vocês não tá Eu vou só descer Em dois dias eu consigo né Hoje eu desço metade Amanhã eu desço outra metade E perfeitinho A gente não tem mais problemas Quanto a isso Porque a gente já tem bastante recursos né Não tem enrolação A gente só desce e pronto Então tá Vou pegar as bombas E o resto de escada que eu tenho aqui E já vou lá pras minas pra fazer isso E eu falo com vocês Lá no final do dia Bom Antes de finalizar meu dia Eu quero reformar o galinheiro mais uma vez né Pra deixar ele no nível máximo E já deu por hoje Cheguei no andar 60 da caverna lá E podia ter descido mais Cheguei meio rapidinho Mas Eu não vou fazer tudo hoje Simplesmente não Então eu vou terminar essa reforma aqui E volto amanhã Bom gente Pra começar o dia aqui Eu já vou fazer os cristalares Que eu consigo Com as barras de ouro que a gente fez né E deu mais 11 Maravilha Muito bom Então eu já vou pegar aqui 11 diamantes né Que é o que a gente tá multiplicando Tá aqui não Tá aqui Tá aqui 15 Aí ó Maravilha Show de bola Outra coisa que eu quero fazer também galera É isso aqui ó Como hoje ficou chocada Já mais uma gosma minha Pegar 25 carvão 25 carvão Um quartzo de fogo Vou precisar também Tem aqui Não Aqui também não Aqui também não Onde é que tá meus quartzos de fogo galera Ah Oxi Onde é que tá meus quartzos de fogo Eu sei lá Será que eu não tenho Não Lembra que eu tenho Tinha sim Caramba Onde é que tá essa Meu Deus Ontem Oxi Ah aqui ó Sabia que eu tinha Ué Ontem eu ia botar derretei E resolvi não fazer Tô ficando louco Ué Enfim Conjunto de pilha Vou precisar também Um só Eu vou deixar isso aqui E a gente vai fazer essa parada aqui Olha É a primeira vez que a gente faz Olha galera Número produzido Um aqui embaixo O editor vai dar um zoom Então já contou Pra nossa missão de artesanato E agora eu vou pegar também 100 gosmas Aqui Tá bom Pegar 100 não né 99 Beleza E vamos ali na cabana Que eu quero mostrar pra vocês Uma coisa Olha só gente Vou colocar essa coisa aqui mesmo E ficar 100 gosmas Ah achei que era 99 Dei mole Peraí que eu vou pegar mais uma Só deixa eu encher a água delas aqui Agora vai Agora vai Vou pegar 100 gosmas aqui Coloca aqui dentro E dentro de 20 horas Vai dropar um ovo de gosma verde E ela é aleatória Pode vir verde Pode vir dessa roxa Pode vir da de fogo Enfim E elas vão se multiplicando Automaticamente A gente só tinha duas roxas né Olha aí Já tem quatro Então logo logo Elas vão estar se proliferando Aqui dentro Partiu lá pra outra cabana Agora pra gente colocar Esses cristalares Juntamente com os diamantes Pra multiplicar Inclusive hoje Vai ter algumas coisinhas Pra coletar aqui dentro né Olha só Olha aí o tanto de coisa que tem Não é pouco não Colocar aqui Aqui Mais 34 cristalares A gente vai terminar completamente O layout aqui da cabana Aí vai estar perfeito É isso aí Bom gente Eu vou lá pras minas agora Pra descer os últimos 60 andares Que faltam pra gente Completar essa missão aqui ó E daí sim A gente vai ter mais dinheiro Mais gemaski Pra trocar por mais Desconstrutores Beleza Vou fazer isso E falo com vocês Lá no dia 17 E mais um dia Galera Agora sim a gente tem A colheita das fibras Que vai ser bem legal de fazer Então vamos junto Aqui nessa Olha só que satisfatório Nossa Olha que maravilha Cara Empolgante Ai Qual foi isso ainda Caraca hein Olha aí Rende muito né Bora lá Última parte Aí Olha só gente 3.110 fibras Ali de 59 sementes E as frutinhas Que a gente havia plantado né Pra não desperdiçar O solo arado Eu já vou ali dentro de casa E fazer mais sementes De inverno né E plantar por ali Mas podem ficar tranquilos Que essa parte aí Eu não vou mostrar pra vocês Pra não ficar tão chato o vídeo Tá bom E últimas três Prontinho Maravilha Sobrou muita semente ainda Que eu vou guardar É claro né Depois é pra fazer bruto de chá Pra vender Se eu quiser ganhar um dinheirinho Mas não é o caso Porque dinheiro pra nós Não é mais problema Beleza Bom gente Tá ficando muito chato isso aqui Mano Eu já estou trabalhando No vídeo Mais de uma hora e meia E na minha gravação Está 26 minutos E pra vocês aí Provavelmente está menos ainda né Então É verdade Tá bem chato gravar isso Tem que chegar até o dia 28 Eu prometi Agora eu vou ter que cumprir né Certamente que sim Então Vou ver se tem mais alguma coisa Pra fazer hoje Creio eu que a Robin Já terminou de construir o galinheiro né Deixa eu olhar aqui embaixo Se ela terminou A gente já vai mandar ela Fazer outro agora mesmo É exatamente Já vou mandar ela fazer mais um aqui E é isso que a gente vai fazer Então vejo vocês lá na carpintaria E esse vai ser o nosso décimo galinheiro Ai ai hein Tá dando investimento Nossa Tá gastando dinheiro Mas Não esquece de deixar teu nome aí Na aba da comunidade Se tu quiser ser um dos animais Que vai morar naquelas casas ali hein Essa imagem que tem aí na tela Da aba da comunidade É a que vocês devem comentar Pra mim pegar os nomes Beleza Então Bora que bora Vejo vocês no dia 18 E olha aí gente Finalmente elas botaram ovo Além do ovo de gosma Ter ficado pronto Olha aqui ó Ah moleque Que boa Finalmente hein É isso aí É isso que a gente quer Quanto mais gosmas elas gerarem Mais a gente vai poder Produzir demais gosmas Mais das gosmas dos monstrinhos E ter uma produção infinita De gosmas De spolios de gosma No caso né Que tem gosma Bicho e gosmo spolio Então fica confuso Quando eu falo tudo junto É mesmo é Mas enfim Show Editor foi uma time lapsezinha Enquanto a gente termina De completar essas jarras E depois eu já volto A falar com o pessoal Fechou Mais um pouquinho De jarras Coletadas Agora Só esperar a próxima produção Não temos missões pendentes Não temos objetivos pendentes Aqui na fazenda Então Acho que eu já vou avançar Para o próximo dia Para não ficar perdendo tempo não Só abastecer essas jarrinhas aqui E é isso Agora sim galera Até amanhã Bom gente Estamos mais um dia aqui Fazendo uma construção de galinheiro Bora reformar isso daqui Já passamos dois dias Desde o último que eu falei com vocês Dia 20 agora Maravilha galera Estamos com muitas evoluções A moleque Olha aí Eu poderia ter usado o cedro do retorno E acabo indo a pé para casa né É burro É sim Então tá gente Hoje eu acredito que eu vou ter Algumas coisinhas Para coletar aqui na estufa né Deixa eu olhar Exatamente Exatamente Então tá Se eu tenho aqui Provavelmente eu vou ter Algumas coisas lá na ilha também Então eu vou fazer Esses cuidados básicos Colheitas Coletas E se tiver algo interessante Eu volto a falar com vocês E amanheceu mais um dia galera Dia 21 E olha só Mais uma gosma chocou E olha que nosso bebezinho Já está maior Maravilha Finalmente né Porque antes ele só ficava dormindo ali Agora eu vou poder jogar ele para cima Ihuu Muito bom Logo logo a gente vai poder ter mais um filho Olha Ele até fez um cafezinho para nós Obrigado galera Então tá Bora lá galera A Rob está construindo ainda Nosso galinheiro Não tem coletas para fazer aqui Mas tem jarras e barris Então tá Vou fazer isso E não vou botar time lapse para vocês Para não ficar chatão tá Então assim que eu acabar eu já volto Bom gente mais um dia aqui Cuidando das nossas gosmas Olha só já tem 3 ovos aqui Tem quase Ainda não tem 100 Quando tiver 100 gosmas Eu posso botar chocar mais um Mas olha como elas estão se multiplicando rápido Estão se proliferando né Eu botei uma aspersora ali também Para encher manter Cheio isso daqui né Eu não preciso ficar usando regador Então tá Ontem eu cuidei das nossas cabanas aqui De jarras e de barris Hoje ficou pronto mais um galinheiro Que eu vou lá mandar a orbe Fazer reforma agora mesmo Então vamos ali em casa Pegar os materiais Eu estou com um pouquinho de madeira E de pedra na mão Vou pegar só mais um pouco Beleza agora sim Vamos usar o nosso obelisco Para ir lá para as montanhas E chegando lá A gente pede para a Robin Fazer essa reforma Maravilha Construir instalações da fazenda Galinheiro de luxo Mais um O próximo episódio vai ser especial Sabotando o nome de vocês hein Então vocês não perdem por esperar Comentem aí na aba da comunidade Se tu quer ter o teu nome Aqui numa dessas casinhas Em algum animal E vai ter galinha azul Vai ter galinha nula Vai ter galinha branca Galinha marrom A maioria na verdade né Vai ter de tudo De tudo Então vocês não perdem por esperar E olha só gente Hoje é aniversário da nossa querida esposa Dia 23 Dá um presente meu amor Mesmo a gente tendo amizade máxima com ela né Não importa A gente pode dar um presentinho para ela Porque ela é nossa esposa né Olha só Ontem no fim do dia Eu decidi fazer esse caminhinho de pedra E botar um banquinho aqui também Umas flores e alguns carvalhos Logo eles vão crescer né Tem que usar um fertilizante neles ali Só por decoração mesmo Beleza E hoje não vai ter muita coisa para fazer gente Acho que só as joias para coletar aqui Algumas máquinas dos animais ali também né De maionese ou de queijo talvez eu precise também Não tenho certeza Mas vai ser bem basicão Então vou fazer tudo que tem para ser feito E vamos avançando já para os próximos dias E hoje dia 24 Mais um dia de colheitas Se eu plantar alguma coisa hoje Eu tenho certeza que eu não vou conseguir colher nessa estação né Vai acabar estragando o solo Então só vou colher mesmo O editor vai acelerar aí E depois eu vou deixar o campo vazio mesmo tá Não tem porque eu plantar mais nada Se é só para perder A não ser que eu plante para deixar arado para a primavera né Mas também não precisa não Então vamos acelerar isso daqui E assim que eu acabar já volto a falar com vocês Vamos lá 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 Aí, finalmente Tudo coletado, maravilha Vamos dar uma olhadinha como é que tá nossas gosminhas aqui Vamos ver, olha, botaram mais ovo Meu Deus, elas estão se multiplicando muito, gente Olha isso, aqui nasceu mais um ovinho Vamos botar pra cá, show de bola, hein Olha que legal, quando tiver mais 100 gosminhas dessas Eu boto ali pra prensar e fazer mais um ovo E é isso, então tá, temos coisas pra colher aqui? Não, lá nas cabanas também não Na ilha também não temos, então Só arrumar o inventário e partir pro próximo dia Bom, gente, hoje é dia do festival, né, da estrela invernal Então... Ué, será que eu não posso ir a cavalo? Oxi! Ah, não, viajei O festival da estrela invernal é na cidade, né Eu tava achando que era aqui Aquele da pesca no gelo, mas aquele lá já passou Eu nem fui nele, né O festival da estrela invernal é o equivalente ao natal Do nosso ano, da nossa vida real aqui, né Dia 25 aqui do dezembro deles, que é o inverno Aí, olha que maravilha O que a gente tem pra fazer aqui, mano? Tem um amigo secreto que eu nem me lembro quem que era, né Então, paciência Tem nada de interessante aqui Não, não, não Bom, gente, não descobri quem que é o meu amigo secreto Não faço ideia Deve ser alguém desse canto aqui que eu não falei ainda, né Vamos ver se é o Shane É o Shane? Não É o Clint? Também não Ele, o Clint? Não O Gus também não A Lia também não É, gente Não faço ideia de quem é meu amigo secreto Então, simplesmente eu vou voltar pra casa Até porque não tem mais nada pra fazer aqui, né Eu ganharia um presentinho de amigo secreto Mas, não é Não me interessa Já chegou aqui de noite, né Então, vamos dormir pra passar pro dia 26 Meu bebê tá dormindo Minha esposa também Então, boa noite pra vocês Boa noite Bom, gente, olha só o tanto de gosmos que eu já tenho aqui, hein Se nós não tivéssemos o anel A gente já tá morto essa hora É verdade Vou prensar mais umas gosminhas aqui, ó E vai vir mais um ovo azul Esse ovo de gosmo azul vai chocar daqui a 11 horas Então, logo, logo a gente vai ter umas gosminhas azul aqui no meio E é isso Bora continuar os trabalhos na fazenda Bora lá, galera Construir mais um galinheiro aqui pra nós A gente já tá quase com 100 mil A gente tá com menos de 200 mil, na verdade, né Ou seja, a gente tá com... Oxe O que eu fiz aqui? Ah, eu cliquei em mover Eu ia dizer que a gente tá com quase 100 mil, galera A gente tá ficando pobre, né Faz tempo que a gente não tinha tão pouco dinheiro na carteira assim Mas é porque a gente comprou relógio dourado, né Gastou 10 milhões Mas a gente tá com o baúzinho de coisas nossas ali Cheinho pra vender Então, logo, logo a gente vai ter uma boa entrada de dinheiro aqui, ó Vou mostrar pra vocês Esse primeiro baúzinho aqui, ó Completo de coisas, ó Bastante Só isso aqui vai dar quase 2 milhões Então, tá de boa É isso Por hoje não tem mais nada pra fazer Vou dormir E até amanhã Dia chuvoso na ilha, galera Mas vim aqui pra colher todas as frutas antigas e abacaxis que ficaram prontos, né Então, não estamos perdendo nada das produções aí Embora já a gente não precise tanto de dinheiro, né Eu tô aproveitando de tudo, de qualquer forma aí Pra gente ir produzindo Pra gente ter, né Quando precisar Enfim, pra ter Bom, gente Terminei de reabastecer todas as diarras E como hoje é dia 27 E amanhã a gente vai finalizar o vídeo Eu já vou vender todas as coisas agora, beleza? Temos dois baúzinhos aqui Mas só um deles que tá bem cheio, né De coisas que eu vou vender tudo hoje Vamos vender aqui Não vai dar tanto lucro que nem deu no outono e no verão passado, né Claro que não A gente não teve tantas plantações Mas, de qualquer forma, vai ser um bom dinheirinho que vai entrar A gente tá com só 180 mil na carteira, né Vamos dormir pra ver quanto que a gente fica E amanhã é o grande dia É o dia que a gente vai finalmente completar todos os recados secretos Então, vamos dormir Agora sim, e Aqui eu fiz os tambores E olha 4 milhões Foi bom sim, galera Muito bom Nossa, foi muito bom Chega a dar uns 2 milhões só 4 milhões e 440 mil Muito bom A gente não tem no que gastar mais dinheiro aqui, tá? Então vai ser somente pro nosso estoque Beleza? Fechou, vamos tomar um cafezinho da manhã E meio-dia a gente vai completar o recado secreto número 13 Ele nos dá uma pelúcia, tá? Uma pelúcia de junimo Que eu vou botar aqui pra minhas criancinhas brincarem O recado em questão é esse daqui Olha, meio-dia em ponto No último dia da estação Dê uma olhada no arbusto em cima do parquinho Acima do parquinho, na verdade Então tá, galera Vai deixando o like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Ativa as notificações Pra sempre ser lembrado Quando tiver saído um vídeo novo aqui no canal Também verifique aí a aba da comunidade A descrição do vídeo Ou o comentário fixado Pra entrar no Discord do canal Lá também sempre é notificado Quando sai um vídeo novo Além de ter a possibilidade de falar E jogar comigo por lá Beleza? Bora cuidar das nossas gosminhas aqui Oi, a gente tem 4 ovos aqui no chão, ó Bom demais E agora vai dar pra fazer mais uma Mais um ovinho Um azul, quem sabe? Eu acho que a minha casa já tá cheia Porque essa aqui não quer ficar pronta nunca, ó Ou será que bugou? Enfim, não sei Fechou Aqui embaixo a gente vai ter alguma coisinha pra fazer Não Não, não, não A Robin tá trabalhando Perfeito Aqui a gente tem algumas coisinhas pra coletar Perfeito Fechou também Os animais já estão cuidados, né Porque eles estão dentro de casinha já Com a comida pronta As joias, verdade As joias eu preciso coletar Aí, ó Fechou Mais uma remessa de joias pra gente trocar Numa outra ocasião Quando a gente precisar minerar A gente já tem bastante joia pra trocar lá na mercadora Fechou, galera Agora é só esperar até o meio-dia Pra gente ir lá pegar o item secreto no arbusto, né Daí sim a gente vai ter completado De fato Todos os recados secretos E dando mais um passo pra perfeição Então tá Vou pra lá e vou esperar até o meio-dia E agora, hein, galera Daqui 10 minutos A gente sacudir esse arbusto aqui Vai aparecer um item secreto Vamos ver o que que é E Aê Junima de pelúcia Você recebeu pelúcia junima Muito bom É bem grandona, olha Dá pra botar lá pras crianças Perfeito Agora sim, galera A gente conseguiu completar Todinhos os recados secretos Tá? Desde o Até o 25 Todos eles Todos, todos, todos Maravilha Perfeito, galera Bora lá pra casa Pra finalizar esse vídeo E por aqui eu me despeço de vocês, galera Do lado da nossa junima de pelúcia Que a gente acabou de coletar E também do lado do nosso filho Nossa esposa tá aqui pertinho Então Família inteira tá reunida Pra despedir desse vídeo Muito obrigado a todos vocês Que ficaram comigo até o final Espero que vocês tenham gostado Me desculpem aí Pela enrolação Pra passar todos os dias Mas não tinha muito o que fazer não, tá, gente? A gente precisava avançar os dias Pra conseguir essa pelúcia E agora na primavera No dia 24 A gente vai conseguir tudo Que a gente precisa Pra zerar de fato o game É provável que saia mais um episódio Assim com bastante dias, né Passados Pra gente chegar até o dia do festival, né Não é um mal necessário Mas espero que vocês me compreendam Se tudo der certo Logo, logo a gente chega na perfeição Se gostou deixa o like Se inscreve E eu vejo vocês no próximo vídeo Falou! Tchau